Alô, alô, rapaziada, aí, boa noite, estamos começando mais um Jornal Nacional pra vocês, valeu, caro, tudo, saca só, tem uma parada aí, mano, de freestyle gay, que a rapaziada tava falando aí no meu ouvido pra mim gravar um react, eu falei assim, pô, freestyle gay não caiu, não, mano, primeira vez, então vou como, dá aquela visualizada de cria pra ver qual foi, tá ligado, espero gostar muito, espero que vocês gostem também, aquele é TIC, vambora. Aí, queria mandar um alô aí pro rapaziada Rogério e pro André, a família, um abração pra vocês aí, tamo junto, e o Gabriel aqui, brocha. Saudade de viada, hein? Eita, doa, porra, saudade, mano, que isso? E o Pallu da martial delcor, você tá ligado, ou fala, que de repressão, sabe lá hoje, vai tranquilo, sempre mais um braço, seu ganhar estudo de novo, com certeza se forknar? B treated muito bonito, o senhor costa para uma lapa, eu tenho talento, dangerous desse jeito, o que tá fazendo de porta mesmo? É a minha lata mesmo, você é larim,ou a warda aqui, ouviu, um aviso nos salários? Essa moral é muito babaca, mano Essa moral é muito babaca, mas hoje a gente não esquece de ser azeite Você viu o valor, tô comigo, tô percebendo que eu não aguçando a gente Não é profissado, eu não tenho culpa se eu consigo fechar a banhada Eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada Eu não quero nada, eu não quero nada Eu não quero nada, eu não quero nada Eu não quero nada Os caras mais rola, mano Uma saudade do Eduardo Fala, a gente tem um abraço para a rapaziada Fala, é para o Salomão Eu não tenho saudade, vocês cois Beleza, vai, não sei Fala aí Fala aí Isso aqui é pra vocês Aê, aê 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 Eu não pedi a borda, eu só pedi a raça, não me roubou de fria, me mandou na praça. Mas quando você queria dar sua borda no canto, você falava que é de Reds uma margem de canto. Eu não pedi a borda, eu não pedi a borda, eu não pedi a borda. Eu tenho frio, eu vou lá pra cá. Na borda, eu sou avisado, eu pedi a borda, eu pedi a borda, eu pedi a borda, eu pedi a borda, eu pedi a borda. Você quer da borda, eu pedi a borda. Se comprometeu, eu já desconfiava, agora então? Como que foi nessa parada? Eu achei que foi sem pressa, quando lá é muito legal. A borda, 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 a borda. A borda, 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 a borda. A borda pra galera, Huh! Restaurante dos Flão, lá na Paula Witmou Dam, a genocuração! Kotodito de p***ha. Falando que a Goseter, Maratio, ficou sujeito pra…" Poxa igual o cavarinho Gostava muito Olha esse papo do cara Com esse namorado Aí de me dar ele tem outra Pem plenidade com a minha namorada Fica assim, argumento, toma gargalhada Fica aí, agora ele comeu Esse namorado tava mal filho Fica um paranormal desse Gosta ou ele gosta mesmo A gente não sabe Vai que é culpa da cachaça Porque sabendo quando os caras vêm Os caras se revê Porque viu quando o Guilherme fala do meu chifre Bário de tsunami Tia tsunami aí Tão bolado aí, ó Ficaram com esse empolgado Caraca, delicado aqui, velho Eu tô passando mal, mano Os caras amarelam muito, cara O que que eles não fizeram a merda Deu quando tava aqui pra amar O que as coisas dele Caralho Acabou É isso aí Acabou o vídeo O que os caras falam Mas assim Eu fiquei sabendo Que quando o cara bebe, mano Ele fala o que ele tem vontade Entendeu Que ele sente lá no fundo Então, tipo assim Não vou falar que os caras são gay, né Não Longe de mim falar que os caras são gay Menos sabendo que o Guilherme já beijou na boca Caralho Não podia contar isso, mano Vou cortar, vou cortar Vou cortar Mas não deixe de pôr não, mano Pô, assim, não dá merda Não dá merda